Manchete, eu tô querendo entender, ela já deu aqui um spoiler, é parte 2, o senador que ontem esteve aqui no programa através de áudio, a gente repercutiu, repercutiu muito também no meio político, as informações trazidas pelo senador Marcelo Castro fazendo um raio-x da eleição e tem desdobramento, manchete da Cíntia no ar. Tá aí? Pronto, a Cíntia tá aqui com a manchete na mão, ela vai mostrar pra gente... Da matemática para a geografia, senador diz que bolsonaristas escondem candidato em uma ilha. Como assim, Cíntia? Então, ontem o matemático, o senador Marcelo Castro, fez aquela contagem de votos, de expectativa que é contestada pela oposição, porque ele tá bem generoso, né, ele fala em um milhão e duzentos mil votos, né? Isso, 200 mil votos de maioria. E aí teve aquela contestação e tal. Bom, ontem à tarde, naquele evento com as lideranças, ele era um dos mais animados, então provando que aquela animação com os números se estendeu na hora dele falar do candidato adversário de Rafael Fonteles. Ele se referiu ao candidato Silvio Mendes como uma ilha cercada pelos bolsonaristas e todo mundo sabe que uma ilha é uma água cercada de terra por todos os lados. Então, segundo ele, os bolsonaristas escondem o candidato Silvio Mendes nessa água aí, separado, não deixam ele ter acesso a nada que ligue a sua pessoa ao Bolsonaro, a sua imagem, nem cartazes, nem pessoas, que há toda uma proteção, uma blindagem do candidato Silvio Mendes exatamente para ele não ter o seu nome associado. E eu achei interessante ele fazer essa, porque ele fez uma, ele trouxe o símbolo da ilha, que aí a gente tem assim um pouco a ideia de quem são aqueles que, quem é a terra, né? Quem é a terra que está ali em torno da ilha, né? A gente visualiza, né? A gente visualiza, né? A terra que está em torno da água. Quando ele faz essa comparação, a gente visualiza, fica para o eleitor e para o cidadão um entendimento mais claro do que está acontecendo na realidade. E a gente, inclusive, mostrou aqui, já em vários programas, pessoas que estão aí nesse redor de Silvio Mendes se manifestando publicamente a favor do presidente Bolsonaro. E assim, e mesmo as pessoas que chegam depois, como por exemplo o Fábio Servo, elas ficam todas ali no entorno, elas não ficam próximas. Então, há toda uma, isso na visão do senador Marcelo Castro. É uma blindagem. É uma blindagem, uma blindagem. Nessa ilha. Será que você quis dizer que quem quiser chegar no candidato Silvio vai ter que passar pelos bolsonaristas? Não tem jeito? Sim, é a tropa. É a tropa de proteção, vai ter que passar. E aí o problema é que para chegar na ilha, acaba pode se afogar, né? Correr esse risco. Então, é melhor ficar em terra firme, quietinho no canto. Você falou aí de Fábio Servo, quem mais? Não, aí, não, a minha parte é só trazer o senador Marcelo Castro. O resto, chega de polêmica, mas... Trabalhamos com nomes, Apoliana. Nós temos um, o senador da chapa, né? Que é o ministro da Casa Civil. Sim. Não, esse aí já estava desde o começo, acho que dentro do processo de adesão, a gente viu ali os nomes do PTB, né? A gente se lembra também o partido que tem uma ligação forte com o bolsonarismo, anunciou publicamente em ato, inclusive a candidatura do Nel foi desfeita, ele abriu mão da candidatura para apoiar Joel, então, outros nomes também que estão aí nessa aula dos bolsonaristas junto com o Silvio Mendes. E tem aqueles que já eram, já eram Silvio e eram bolsonaristas antes da candidatura de Silvio, como o vereador Edson Mello, que é totalmente identificado com o bolsonarismo, que também está lá e é da linha de frente, né? E tem os futuros também, os que já estão sendo cogitados pelas secretarias, que são extremamente bolsonaristas. Tem foto, né? Tem foto, tem foto, tem vídeo na rede social, tem foto. A Poliana puxando aí o tópico dela. Eu estou puxando foto. Que foto é essa, Poliana? A foto do pré-7 de setembro, né? Quem está aí? Olha, a gente está vendo aí, é, Trabulo Júnior, faz parte da equipe de coordenação de campanha do Bolsonaro. A gente está vendo o vereador Aloysio Sampaio, junto com o pai também, o Aloysio. A gente está vendo o médico Paulo Márcio, que é aí a referência que a Cíntia fez há pouco. Não, eu não disse que era... A gente pode encaixar. Isso aí já é outro, isso aí já é outro. Ah, desculpa, mas é... Isso aí já é outro, viu? E também a gente tem... Inclusive a foto é nova, porque o doutor Paulo... Sim. Tá com... É, o visual está diferente. E o empresário Luciano Hang, foi ontem em Brasília, eles estão participando, os piauienses do desfile de 7 de setembro, participaram na manhã de hoje, compartilharam nas redes sociais. Gravaram vídeos aí, compartilharam nas redes sociais. É o esquenta do 7 de setembro de hoje. Isso. Tá aí, então, os nomes e as fotos. Luciano Hang que estava lá no palanque de honra, né? Ele estava na posição mais privilegiada do que o vice Hamilton Mourão, né? Muito bem, olha, e você falou aí, Cíntia, deste evento que teve ontem da base de Rafael Fonteles e Wellington Dias, e a Sábia tem detalhes. A gente tem os registros fotográficos, de fato, reuniu a quantidade de lideranças que o Rafael, a cúpula do Rafael Fonteles da campanha tinha colocado 2 mil prefeitos, vice-prefeitos, vereadores também, realmente com foco nessas lideranças municipais. E aquilo que a gente adiantou aqui no Jogo do Poder, Ananias, que é reforçar o voto casado das candidaturas proporcionais com a majoritária, foi o mote da campanha, porque a gente está vendo que, na prática, os candidatos proporcionais, a deputada federal e estadual, estão fazendo campanha para eles e fica em segundo plano a majoritária. Então, foi o reforço disso, o governador Wellington Dias, que é, de fato, essa liderança carismática do grupo, levantou bastante o ânimo e trouxe aquela imagem de, olha, a gente é o time maior, a gente é o time que está ganhando, que está vencendo, realmente trazendo aquele gás, aquela energia para o grupo. O Wellington presente, né? Que era uma reclamação dos petistas, enfim, da base, de certa forma, de ter uma presença mais intensa do governador, porque ele arrasta, né? Ele tem esse histórico já de conseguir coordenar muito bem as campanhas e, claro, com a campanha do Lula e com a própria campanha dele, termina que se desloca um pouco, é diferente, né? Quando você é o candidato e quando você apoia o candidato. Acho que é a mensagem também, Ananias, dessa foto, dessa imagem e o recado para esses líderes é, se nós somos a maioria, por que que ainda nós não estamos liderando as pesquisas de intenção de voto? O grupo está ali em alguns levantamentos dentro da margem de erro empatado, tecnicamente, com o Silvio Mendes, no cenário de apoios, lidera, mas Rafael ainda não conseguiu a virada e a gente está a menos de um mês da eleição. Então, o recado é, se nós somos o maior time, como a Sábia bem reforçou, por que que nós ainda não conseguimos? Então, é o trabalho de fazer chegar, principalmente no interior, que é onde há a perspectiva de fato de vitória do Partido dos Trabalhadores, já que aqui na capital se espera, mas ainda não é uma realidade de acordo.